O livro da Tila foi escrito por Matheus de Rosarões, ilustrado por Madalena Matur. Devem ler este livro porque tem vários poemas para crianças. Os temas são variados, o mar, o amor, a brincadeira, a amizade, a natureza, o Natal. São 22 poemas fáceis, muito belos, que todos devem ler, desde os mais pequenos aos adultos.